Olá, boa tarde. Voltei novamente aqui com o sofá. Como eu prometi, e quando finalizar, ia divulgar novamente as fotos. Aqui, então, nós estamos finalizando o braço de um lugar. Finalizando o braço de um lugar aqui, aí os dois lugares ainda faltam. Beleza? Só para vocês verem como vai ficar o sofá. Isso aqui é de um lugar. Aqui está, olha. Finalizado. Braço cromado. Só o braço cromado aqui dele, olha. Show de bola, olha aí, olha. Vou colocar dois pezinhos aqui embaixo ainda. Dois pezinhos, dois sapatinhos. E vai ficar assim, olha. Guerreiros, guerreiras, vai ficar assim, dessa forma. O de dois lugares, mesmo jeito. Dois braços cromados, mesmo jeitinho. Beleza? Só finalizando e vou divulgar agora. Para vocês verem como é feito. Do início até aqui. Ok?